Alô Manuela, o Brasil está precisando de gente que recupere o valor da política, gente que leve a política a sério, que pense no bem comum, na inclusão social, nos valores democráticos, no fim da discriminação. O Brasil está precisando de gente como você. Parabéns, boa campanha, a luta continua.